Recebi essa pergunta aqui lá do meu Instagram, olha Quais dicas você dá pra quem está começando hoje no Marketing Digital? Então, sem sombra de dúvidas, essas aqui são as melhores dicas que eu poderia te passar Fala meu player, tá preparado pro jogo? Então vambora, hein? Seguinte, estamos começando aqui mais um Thiago Responde E recebi essa dúvida lá do meu Instagram Lá do Pedro Pedro virou pra mim lá no Instagram e perguntou assim Quais dicas você daria pra quem está começando hoje no Marketing Digital? Então assim, se você está começando agora a trabalhar aqui no Marketing Digital E ainda é um afiliado iniciante Ainda não está conseguindo fazer venda todos os dias Ou ainda nem fez sua primeira venda Presta muita atenção aqui nesse vídeo Porque eu separei aqui três dicas aqui na tela do meu computador Que eu vou estar te passando Não tem como, você não tem resultado Se você pegar tudo que eu te passar aqui e começar a aplicar Ou você simplesmente vai ser aquele tipo de pessoa que vai ver o vídeo Só que não vai aplicar nada e consequentemente você não vai ter resultado Ou você vai ser o segundo tipo de pessoa Que é o tipo de pessoa que eu prefiro Que é aquela galera que pega o conteúdo e realmente coloca as coisas em prática E consequentemente tem resultado Então é o seguinte, vamos lá Aqui ó, três dicas para afiliado iniciante aqui no Marketing Digital Pra começar do jeito certo Vamos lá Primeira coisa que você precisa entender É que você precisa montar a sua audiência Seja ela no YouTube ou no Instagram Eu coloquei esses dois aqui Deixa eu colocar aqui uma outra cor aqui Porque eu prefiro o YouTube e o Instagram Simplesmente porque é muito mais fácil você criar uma audiência nessas duas plataformas Do que Facebook ou qualquer outro lugar Minha opinião Então quero te passar aqui o que funciona aqui pra mim E aqui, por que você tem que montar a sua audiência em cima do YouTube ou do Instagram? Pensa aqui, quando você está com um problema Ou você está indeciso em relação a alguma coisa Onde que você vai procurar? Simplesmente, você vai entrar na internet e vai olhar no YouTube ou no Google Não tem outra coisa pra gente fazer Basicamente é isso Então é aqui que vai entrar o conteúdo em massa que você vai fazer pra criar a sua audiência Porque imagina, sei lá, eu estou começando a ganhar muita grana E eu estou procurando formas pra mim investir o meu dinheiro Onde que você acha que eu vou? Simplesmente eu vou entrar no Google ou no YouTube pra mim ver um vídeo E vou digitar lá Como investir na bolsa de valores Ou como investir o meu dinheiro Simplesmente assim Eu vou cair ali num vídeo Que vai ser um conteúdo Que aquela pessoa está passando ali pra mim E querendo ou não Assim eu vou ser um inscrito ali naquele canal Ou seja A pessoa vai estar montando a audiência dela Em cima desse conteúdo Que me puxou do YouTube Lá pro canal dela Simplesmente assim E assim, o Instagram Você deve estar se perguntando aí, né E o Instagram, onde que ele vai entrar, Thiago? Simplesmente, você passando o conteúdo no seu Instagram Você vai estar antecipando essa pesquisa que a pessoa vai fazer Imagina Igual eu tinha falado O mesmo exemplo Eu estou ganhando muita grana aqui na internet E vou começar a procurar formas pra mim investir o meu dinheiro Só que antes disso Se eu caio no Instagram Por exemplo, de um cara Passando muita dica sobre investimento Eu vou começar a seguir esse cara Porque ali já é um problema que eu sei que eu já estou tendo E que mais tarde eu vou começar a procurar E assim eu vou começar a acompanhar o conteúdo do cara ali no Instagram E consequentemente eu vou virar um seguidor fiel dele Então, no Instagram Você também consegue criar uma grande audiência Eu coloquei aqui em azul Essa parte aqui é muito importante Se você não quiser criar uma audiência Em cima do nicho que você está querendo trabalhar Você pode estar trabalhando com o influencer Por quê? Porque o influencer Ele já tem essa audiência Que está ali pronta pra você trabalhar com ela Basta você fechar uma parceria ali com essa pessoa E pegar o seu produto E divulgar ali pra aquela audiência Que já é daquele influencer Porque o influencer Ele já tem uma audiência ali construída Então você pode estar trabalhando com isso aqui A seu favor Então aqui, primeiro passo Você vai montar a sua audiência Seja no YouTube Ou seja no Instagram Se você não quiser montar a sua audiência Você vai ter que trabalhar com o tráfego pago Que é tráfego com influencer Ou tráfego pago direto já Por exemplo, você fazer um tráfego pago no Instagram Um tráfego pago no Facebook Ou até no Google Mas Se você não for trabalhar com o tráfego pago Você tem que montar a sua audiência Então esse aí é o primeiro passo O que eu coloquei como segunda dica Essa parte aqui que é muito importante Vou até colocar em amarelo aqui Pra chamar realmente a sua atenção Feito é melhor que perfeito Teve uma palestra Eu espero que o Rocha Que eu fui um dia Que ele me falou isso aqui Que nunca mais eu esqueci essa frase Feito é melhor que perfeito É melhor você fazer Do jeito que você pode hoje Do que ficar sempre enrolando Enrolando e nunca fazer Eu te falo isso aqui Porque Se eu soubesse dessa frase Pouco tempo atrás Meus resultados hoje em dia Estariam muito acima Do que eles estão hoje Porque Eu demorei muito Pra mim fazer muita coisa Nos meus projetos Que eu simplesmente fiquei enrolando Tentando achar aquele time perfeito Pra fazer as coisas Talvez está acontecendo com você também Não sei se é só em relação a negócios Mas talvez até na sua vida pessoal mesmo Por exemplo Vamos supor que você está querendo Criar um canal no YouTube Mas você vai falar Ah, eu não tenho uma câmera profissional Ou não tenho um cenário perfeito Ou não tenho uma iluminação perfeita Cara Não Começa do jeito que você tem hoje Você tem seu celular? Começa pelo seu celular Você tem, sei lá É... Um fone de ouvido? Começa com seu fone de ouvido Eu comecei com esse aqui, ó Bem simples mesmo Da Apple Dá pra mim fazer meus vídeos Tranquilo Eu comecei com o celular Com fone de ouvido Depois que eu fui investir No meu próprio negócio Aí eu parei de gravar com o celular Comecei a gravar com a câmera Depois tirei o microfone Tentei colocar outros tipos aqui de microfone E assim a gente vai evoluindo É... O nosso negócio Mas sempre começa Do jeito que você pode hoje Nunca fique esperando Porque assim Cara, nossa mente É... Nossa maior armadilha Pode ser sua maior arma Mas também pode ser A coisa que vai te prejudicar demais Principalmente a longo prazo Então assim Ela vai fazer de tudo Pra você não tomar uma ação Por exemplo Você tá querendo trabalhar Aqui no marketing digital Só que você fica falando Ah, eu não tenho tempo Cara, será que você não tem tempo? Será que você não tem uma hora por dia? Será que você não tá gastando É só uma hora Que você poderia estar investindo No seu próprio negócio Assistindo TV Ou simplesmente deitado no sofá Mexendo no celular? Será? Estou lascado Lascadinho Pois é Sua mente vai fazer de tudo Pra você não Colocar as coisas em prática Isso tudo vai ser desculpa Que você vai dar pra si próprio Pra não tomar uma ação Então Eu coloquei aqui como segunda dica Feito é melhor que perfeito Comece do jeito que você pode começar hoje Faz isso aqui Porque isso aqui vai te dar Grande resultado a longo prazo Porque assim Imagina aqui comigo Se eu simplesmente posso começar hoje De um jeito amador Mas mesmo assim eu vou começar Coisa que um cara que tá ali Só procrastinando Só enrolando Tentando achar o tempo perfeito Pra ele começar Que ainda nem colocou nada em prática Quem você acha que vai ter mais resultado? Principalmente a longo prazo Eu que já comecei de qualquer jeito aqui Não que de qualquer jeito Mas tipo do jeito que você pode começar hoje Do que um cara que só fica ali enrolando Achando que vai ter um tempo perfeito Pois é Exatamente quem começa antes Porque Quando você começa Você vê como é que as coisas funcionam Aí depois você vai subindo De pouco a pouco O seu negócio Terceira dica Que eu quero te passar aqui Trabalhe com um nicho Que você tem conhecimento Ou interesse Eu já falei isso aqui Várias vezes Inclusive Eu passo isso aqui No meu curso gratuito Vou até deixar o link aqui Na descrição do curso gratuito Se você quiser acessar depois Porque lá eu te passo Passo a passo Tudo que você precisa Pra começar o seu negócio Aqui na internet Do jeito certo E já começar a fazer As primeiras vendas Porque o nicho É fundamental Porque assim Quando você agrega valor Para o seu público Automaticamente Você consegue vender Eu até coloquei aqui O objetivo dos seus conteúdos É levar a pessoa Do ponto zero Ao ponto cinco Aí pra ela sair do ponto cinco Pra chegar no ponto dez Ela precisa do seu produto Isso aqui Não é porque você não quer Passar o seu conteúdo Realmente pra pessoa Mas assim Quando a pessoa tem um produto Que já tá organizado Passo a passo Mostrando tudo Que ela precisa fazer Pra resolver o problema dela Fica muito mais fácil Dela sair do zero Ou do cinco Pra chegar no ponto final dela Isso aqui É em qualquer nicho Se você pegar Todos os meus vídeos Aqui na internet E juntar tudo Cara, dá um curso tranquilo Só que o grande problema É que tudo tá separado Então você não tem Exatamente Uma ordem Pra você seguir E aí que entram os cursos Por exemplo Sobre marketing digital Porque eles pegam Todas as informações E reúnem Em um lugar só E vai te passar ali Passo a passo Agora você vai fazer isso Depois isso E depois isso Assim fica muito mais fácil Da pessoa ter resultado Então assim O objetivo do seu conteúdo É realmente agregar O máximo de valor Ali pra pessoa Vou te dar um exemplo aqui Bem claro Só pra você entender Do que eu tô querendo te falar Imagina que, sei lá Eu sou um cara Que não consegue chegar Nas meninas Sei lá Numa festa que eu vou Numa balada E você Tem esse conhecimento E tem essa informação Pra me passar Agora imagina Eu tô com problema De chegar nas meninas Lá na balada O que é que vai acontecer? Eu vou entrar no YouTube Vou digitar lá Como chegar nas meninas Na balada Realmente assim Vou digitar Como chegar nas meninas Na balada Aí eu vou cair No seu vídeo Porque você tem conhecimento Pra me passar as informações Aí você me fala lá Ah cara Você tem que fazer isso Isso e isso Aí eu falo Não, beleza Eu pego aquele conteúdo E começo a colocar em prática Aí simplesmente Eu vou lá na festa Consigo chegar ali Nas meninas E vamos supor A cada 10 que eu chego ali Sei lá 5 eu consigo pegar contato E 1 eu consigo levar pra casa Um cenário Que é totalmente diferente Do que eu tinha antes Vamos supor Que antigamente Eu nem conseguia conversar Com as meninas Lá na festa Então só com seu conteúdo Já me ajudou Em relação a isso Agora imagina Que depois Depois que eu tenho Esse resultado Cara Eu sou imensamente Agradecido a você E a seu negócio Então com isso Pra mim sair do ponto 5 aqui Pra mim chegar no ponto 10 Fica muito mais fácil Pra mim comprar o seu produto Aí sei lá Depois você vira pra mim E fala assim Então Thiago Agora que você já aprendeu A conversar com as meninas Na balada É muito importante Que você saiba exatamente Como você conversar Em qualquer outro lugar Porque assim Imagina Você tá sei lá Num parque Ou tá passeando assim Num shopping Aí passa uma menina lá Que você gosta E fala Nossa cara Queria ele chegar naquela menina Só que eu não consigo conversar com ela Já parou pra pensar nisso? É Eu tenho esse produto aqui Que vai te ensinar passo a passo A como conversar em qualquer lugar Com qualquer mulher Você vai conseguir resolver Esse problema seu E realmente conseguir Tudo que você tá querendo Simplesmente eu vou lá Vou comprar o seu produto Por quê? Porque querendo ou não Você me ajudou Sair do ponto 0 Até o ponto 5 Então Cara É Reciprocidade aqui Vai ser absurda Por quê? Eu vou ser imensamente Agradecida a você E seu negócio Porque você me ajudou De alguma forma Sem pedir nada em troca Então se você for oferecer O seu produto ali depois Fica muito mais fácil Pra mim comprar ali de você Então é aqui Que entra Exatamente É Você criar conteúdo em massa Porque quanto mais conteúdo Você vai fazer Mais você vai criar Um relacionamento ali Com aquelas pessoas E consequentemente Você vai conseguir vender Os seus produtos Porque os seus produtos Vão estar na descrição Dos vídeos Vão estar na biografia Do Instagram Você vai começar A fazer oferta específica Ali pra aquela galera Que te segue E assim Você vai conseguir vender Bem mais Porque o grande segredo De venda aqui na internet Cara É você aumentar o seu tráfego Melhorar a sua copy E automaticamente O seu faturamento Também vai aumentar Na mesma proporção Que o seu tráfego For aumentar Vai aumentando o tráfego Vai aumentando o faturamento Aumenta o tráfego Aumenta o faturamento Cara Não tem erro É exatamente você pegar E aplicar isso aqui Então aqui Vamos lá Só recapitulando Primeira coisa Que você vai fazer Montar a sua audiência No YouTube Ou no Instagram Se você não for Montar a sua audiência Trabalha com tráfego Pago Ou com influência Segunda dica Começa do jeito Que você tem hoje Aqui Não leva essa dica aqui Só em negócios Leva isso aqui Em qualquer coisa Da sua vida Você vai ver Que alguns momentos Se você parar Pra pensar Você vai falar Nossa Eu tô procrastinando Eu tô enrolando Eu tô enrolando Só que Eu poderia ter começado E não comecei Porque eu tô esperando O momento certo Depois você para E reflete Em relação a isso aqui Que eu tô querendo te falar Talvez tenha alguma coisa Que você tá enrolando Que você já poderia Ter feito Há muito tempo atrás Depois você reflete Sobre isso Terceira dica Que eu quero te passar Trabalhe no nicho Que você tem conhecimento Ou interesse Em querer aprender Porque assim Você vai ter muito conteúdo Pra passar Pra sua audiência E consequentemente As suas vendas Vão vir Na mesma proporção Dos conteúdos Que você foi entregar Presta atenção Aqui nesse vídeo Se você não tá Tendo resultado Tenho certeza Que alguma dessas coisas Aqui Você não tá aplicando Até deixe aqui No comentário Aqui pra mim Qual dessas dicas Abriu mais aí A sua mente E que vai te fazer Ter resultado A partir de agora E assim Deixa o like No vídeo também Se você gostou Não se esquece Aqui do comentário Então é isso Agora vai aparecer Aqui dois vídeos Aqui pra você Sugiro que você Veja um desses vídeos Porque vai aumentar Ainda mais O seu conhecimento Em relação ao marketing De afiliados E consequentemente Você vai ter mais resultado Então é isso E bora pra cima Tchau 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 Tchau